A placa de censura no meu rosto diz, não recomendado a sociedade A tarja de conforto no meu corpo diz, não recomendado a sociedade A placa de censura no meu rosto diz, não recomendado a sociedade A tarja de conforto no meu corpo diz, não recomendado a sociedade Pervertido, mal amado, menino malvado, muito cuidado Má influência, péssima aparência, menino indecente, viado Pervertido, mal amado, menino malvado, cuidado